Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu jóia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola? Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e enfia no seu top. Eu tava lá no Coisa, eu tava saindo lá do... Do... Do nazismo, como que é o nome? Do aeroporto. Aí tinha um gordo. Eu falei, goza, gordo, fila da puta! Aí minha mulher já ficou assim, né? Aí não deu o quê? Cinco minutos, meu filho, goza! Aí eu falei, bem, agora fudeu. Esse jeito tava falando, o que que era, mano? Ah, minha mulher quer lembrar, não lembro, velho. Ele tava falando alguma coisa absurda, assim, sabe? Ele pega e imita, imita. É, porque não sabe, né? Aí eu tenho que falar... Não, só que agora eu já expliquei pra ele. Tá. Faz tempo, né, que eu expliquei assim. Agora, hoje em dia, ele fala, papai, por que que você falou? Vai tomar no cu, não sei o quê. Eu falei, não. Ele falou, ah, por causa da torete, né, que você tem. Eu falei, isso. Ah, que legal, você explicou. Que legal. E aí, toda vez que ele fala um palavrão, ele fala, ah, papai falou isso por causa da torete. Eu falei, isso, é uma doença, não pode falar isso. É só o papai, por causa da doença, bababá, babá, babá. E, às vezes, ele fala de sacanagem, porque ele é liso demais, velho. Ele fala de sacanagem, depois fala, ah, o papai falou por que é da torete. Ele dá um miguendo. É, ele dá um miguendo. Quatro anos, velho. Imagina. Esperto, hein. Esperto pra caralho, velho. Ele é liso, ele trola tudo, velho. Pra você ter ideia, ele vai lá no banheiro e fala, ai, papai, eu tô com medo, fica aqui comigo. Eu falo, mas medo do quê? Eu falo, não, tô brincando, papai, tô trolando. Vai, filha, dá tudo, velho. Ah, porra, velho. Juro por Deus, quatro anos. Ele tá espertão já. Eu nunca vi ele, não, nunca conheci ele, não. Sério? Não. É, porque normalmente quando a gente vende, a gente não traz ele. É. Nossa, você fala um pizzer do caralho, velho. Eu imagino o trabalho que você não deu quando eu era pequeno. Puta que pariu. Ah, minha mãe, velho. Minha mãe. Aliás, agradecer minha mãe, porque se não fosse ela, eu tava furindo. Mas você falou, até o seis, você não tinha nada? Então, com cinco anos... Você descobriu com seis, você falou. É, seis pra sete, né? Seis pra sete, é. Foi a época que eu comecei. Minha tia, assim, ela é professora, né? Já faleceu há um tempo atrás. Tá repreendido. Aí, ela tá repreendido. Ela é a base da família, assim, sabe? Tá. Aí, pra não falar besteira, sabe? Sim. Tem que repreender pra... Pau morreu? Não, morreu mamando. Ah, repreendido. Não morreu mamando, não. Desculpa, eu te amo, Tireno. Pelo respeito, Tireno. Oi, Tireno. Aí, tipo assim... Tireno. O que você tava falando? Esqueci, Uriel. Você tava falando da tua tia. Da tua tia. Não, mas era outra coisa. Ah, minha tia. Minha tia, quando eu era mais nova, eu era pequenininho, 6, 7, 8, 9 anos, ela era brava. Rapaz, teve um dia que eu não parava, mano. Fica, blá, 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 correndo um lado pro outro e gritando, aquele piseiro todo. E minha tia não aguentava muito, sabe, piseiro. Ela pegou no pescocinho, eu vou matar, desgraça! E começou a ficar louca, velho. Mas pra ver se eu parar, pra ver se dava um susto em mim pra eu parar. Aí, eu parei cinco minutos, depois começou de novo o piseiro. De novo. Não tem jeito, velho. Então, era desde criança e o pau feijão. Desde molequinho mesmo. Desde molequinho. Aí, quando você vai amadurecendo, vai melhorando, tá ligado? Você vai aprendendo a se controlar mais. Salve, pessoal! Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então, corre lá no primeiro link da descrição.